Segundo dia, Senhor, dai-me a humildade e o verdadeiro dono de servi-lo. Sabendo, Jesus, que o Pai lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depois as suas vestes pegando toalha, se ingiu-se com ela, seguida deitou numa bacia e começou a lavar os pés de si e para enxugá-lo. Sabe o que eu fiz? Se eu sou o Senhor e vos mestre, lavei os pés também, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dai-vos o exemplo que eu, como vos fiz, faça também. Jesus, tu sabe que pouco me dispõe a servir, mas muito desejo que me sirva. Não quero mais ser assim. Com tuas mãos humildes arranca todo o orgulho que ainda me impede da vossa pés dos outros, especialmente daqueles mais próximos de mim. Amém. Jesus, que o poder do teu sangue é dentre, tu suplica a humildade e o dono de servir. Salmo Exponsorial, DN3 A voz louvou, honra e glória eternamente. Seja bendito, Senhor Deus de nossos pais, a voz louvou, honra e glória eternamente. Seja bendito, nome santo e glorioso, a voz louvou, honra e glória eternamente. No tempo santo onde refugia a vossa glória, a voz louvou, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a voz louvou, honra e glória eternamente. Seja bendito, que o Senhor dá-lhes as profundezas, a voz louvou, honra e glória eternamente. E superior aos querubinos assentais, a voz louvou, honra e glória eternamente. Seu e bendito no celeste firmamento A vó e louvor, honra e glória eternamente Obra todas do Senhor, glorificai-o A ele louvor, honra e glória eternamente Evangelho de Lucas 21, de 1 a 4 Glória a vó e Senhor Vigiai, diz o Senhor, vigiai por um dia que não esperais Vosso Senhor há de vir Naquele tempo Jesus regozói e viu pessoas ricas Depositando ofertas no tesouro do tempo Viu também a pobre viúva que depositou duas pequenas moedas Diante disso, ele disse Em verdade, eu digo que essa pobre viúva Afetou mais do que todos Pois todos se depositaram com uma afeta feita a Deus Aquilo que sobrava Mas a viúva na sua pobreza afetou tudo quanto tinha Para viver Contemplação Dos mistérios Gloriosos Divino Jesus, nós oferecemos esse que vamos rezar Meditando nos mistérios de vossa redenção Concederam que a intercessão da Virgem Maria e Mãe de Deus Nossa Mãe e virtudes são necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganhá-lo de indulgência dessa santa devoção Mistério glorioso 1. A ressurreição de Jesus e a virtude da fé 2. A ascensão do Senhor e a virtude da esperança 3. O envio do Espírito Santo e o amor divino 4. A ascensão de Maria Santíssima A boa morte 5. A coração de Nossa Senhora e a intercessão De Nossa Mãe 5. Creio em Deus Pai do Toroso Criador do céu e da terra 5. Injentos cristianos 6. Filho de nosso Senhor 6. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo 6. Nasceu da Virgem Maria e padeceu 7. Soprões Pilatos 7. Fui crucificado 7. Mostro acceptado 7. Desceu a mansão do morto 7. Todos os dias 8. Subiu os céus 8. Está sentado 8. De Deus Pai do Toroso 8. Não adiante 9. Jogar os juízes do morto 9. Creio em Espírito Santo 9. Nasceu da Virgem Maria 9. Com a irmã do Santo 9. A irmã do Santo 10. A irmã do Pecado 10. A irmã do Santo 10. A irmã do Santo 10. A irmã do Santo président 10. A irmã do Santo 10. A irmã do Santo 10. A irmã do Senhor 10. A irmã do vitamins 10. A irmã do sanguinhos 11. A irmã do Seu 9.itty 11. A irmã do 9. Ex- exchanges 12. A음 11. A irmã do 10. A irmã 11. A irmã do Amém. 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 Amém.